Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas, hoje visitando um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive a oportunidade e o privilégio de ser aluno dele, é o Luiz Roberto Saviani Rei, que é jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com especialização em teorias de comunicação, mestrado em comunicação pela Faculdade Casper Líbero, atuou nos jornais Diário do Povo, Correio Popular, Folha de São Paulo, onde participou da implantação dos cadernos regionais e leciona há 30 anos na Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, ministrando as disciplinas de introdução ao jornalismo impresso, rádio jornalismo e jornalismo aplicado em impresso. Eu fui um dos que tiveram a oportunidade e o privilégio de ser aluno do Saviani. Saviani, primeiro eu queria agradecer você nos receber aqui na tua casa, e a gente veio aqui para ele contar um pouco da história desse livro, Menino Herói da Guerra Paulista, o Bombardeio de Campinas pela editora Pontes, que está sendo lançado agora. Vou chamá-lo de professor, pela força do hábito. Professor, esse livro, o que conta? O que tem aqui dentro? Veja, Campinas, ela tem uma história riquíssima. É preciso dizer, antes de falar do livro, é preciso mostrar assim, desde que se rasgou o caminho de Goiás, entre São Paulo e o interior do Brasil, Campinas sempre esteve no meio da história, porque é o primeiro núcleo de tropeiros, o primeiro polo, digamos assim, imperial de troca de cavalos, de ração e essas coisas todas. Foi o primeiro polo também, no sul, porque tinha o nordeste, de usinas de cana e de açúcar. Depois veio o café. Nessa história, Campinas sempre foi autônoma, ela sempre teve uma certa autonomia, porque ela agregava os grandes fazendeiros de café, que tinham poder, e por seu poder eles construíram uma cidade maravilhosa, cheia de solares. Campinas era talvez tão mais rica, culturalmente falando, do que São Paulo e a própria corte, que era o Rio de Janeiro, nesse período que vai mais ou menos entre 1842 até os dias atuais. A cidade sempre teve essa riqueza econômica. Em 1932, os paulistas estavam rebelados contra a usurpação do poder por parte de Getúlio Vargas. Getúlio era um líder civil de um movimento militar que vem do sul, depois da pacificação do Rio Grande do Sul, você tinha chimangos e maragatos brigando entre eles lá, eles se conjuram por um período para poder tomar o poder, que era dominado pelos paulistas e pelos mineiros na política do café com leite. Em 1930, Getúlio toma o poder e começa a governar, ignorando São Paulo. São Paulo perde os poderes e aí os paulistas pedem em 1932 uma constituição, a revolução constitucionalista. Por trás do movimento existia também o interesse de separatismo, existia o interesse do estabelecimento de um Estado independente, uma nação provavelmente. O que ocorre? Eclode o movimento MMDC, que são quatro estudantes que foram mortos em São Paulo, em maio de 1932, e os paulistas se reúnem em torno de um movimento militar, militarizado, para combater as tropas do Getúlio e para tentar impor um novo regime no país. Essa revolução produziu efeitos, porque Campinas era o principal entroncamento ferroviário. Ela saía de São Paulo, Campinas, Mogi Minim, que era o flanco por onde as tropas federais iriam descer para dominar São Paulo em um dos quatro pontos de ataques. O Vale do Paraíba, o Sul e a região de Mogi Minim foram os paulistas. Mogi Minim foi muito importante. O Estado de São Paulo concentrou muitos soldados, só ali haviam dois mil voluntários campineiros armados para enfrentar o Getúlio Vardas. Pouca gente sabe disso. É muito pouco relatado. Então o livro começa com a manhã do dia 19 de setembro de 1932, quando os provisórios, percebendo a força de Campinas, os trens, e a população muito envolvida por conta dos cafeicultores que comandavam a cidade, o poderio que a cidade tinha, eles mandam fazer um bombardeio incisivo. Não foi um bombardeio qualquer, passou e soltou bomba. O bombardeio incisivo tem a intenção de destruir o aparelho de realimentação de uma guerra. Como os trens seguiam para Itapira levando todos os dias soldados, eles vieram bombardear a estação da Fepasa, primeiramente. Então nesse bombardeio, era um domingo de manhã, cidade tranquila, nunca o Brasil tinha visto o uso da arma do avião numa guerra, isso tinha ficado lá atrás, mas na Europa, na Primeira Guerra Mundial, Campinas sofre esse primeiro bombardeio, foram vários dias seguidos de bombardeios, mas nesse bombardeio especificamente, mais de 40 pessoas são feridas, e um menino que era escoteiro, por isso o menino herói da Guerra Paulista, o Aldo Quiorato, ele tinha nove anos, ele ia completar nove anos, e ele morre bombardeado por um avião. O Vermelhinho, que era o avião dos provisórios, o governo provisório do Getúlio Vargas, eles miram o garoto e explodem uma bomba, porque a primeira bomba tinha caído no teto da Fepasa e ficou enroscada lá numa estrutura, e ela não explodiu, mas essa segunda bomba atinge a população civil. Foi a primeira vez e a única, talvez, na história da América Latina, em que houve bombardeios contra uma cidade, contra uma população civil. Então a história começa exatamente nesse momento do bombardeio, há um preâmbulo, há um panorama de como era a cidade em 1932, ela havia crescido muito, ela tinha deixado para trás um pouco aquela configuração da era cafeeira, ela estava entrando numa modernidade, vários bairros estavam sendo agregados, no entorno da Fepasa já existiam indústrias, armazéns de produtos, que a cidade entrava um pouco num processo da industrialização, e isso fez com que houvesse um pânico geral, porque muitas pessoas passavam pela Fepasa no domingo de manhã, a atual Fepasa, a atual Estação Cultura, que era a estação da Paulista e da Mojana, havia uma ramificação que ia para Mons de Mirim. Por quê? Naquele tempo existiam pequenos trens de curto percurso, Campinas ficou muito grande, então os trens, duas horas da tarde, uma hora da tarde, eles saíam aqui e iam até Sumaré, iam parando nos bairros do Botafogo, Bonfim e assim por diante, para o sul até lá. Existia uma malha ferroviária efetiva e pontual, isso que era importante, e limpa. Então o garoto, o Aldo Quiorato, ele tinha saído do Largo do Rosário, onde era central do comando da Revolução de 32, e tinha ido até a estação da Paulista, levar correspondências para os comandantes militares que mandavam por trem para São Paulo, era a forma de contato. E a mãe dele esperava essa entrega, para tomarem um trem e seguirem para Sumaré, para visitarem um tio. E nesse momento ele morre. Então aí o livro, ele retrata essa manhã, o panorama, resgata um pouco a estrutura urbana de Campinas naquele momento, a paz, o aspecto sociológico da cidade, como as pessoas eram, como elas viviam pacificamente, Campinas sempre foi uma cidade pacífica, opressora, sem dúvida, num outro livro eu retrato esse momento, e aí também faço uma menção, foi o pior local do Brasil em termos da escravatura. Foi a cidade mais cruel com os escravos. Mas sempre foi uma cidade pacífica, de repente isso rompe uma tradição e as pessoas ficam em pânico. Além do Aldo, mais de 40 pessoas ficaram feridas, algumas 21 gravemente feridas, elas estão estendidas no chão, a cidade está tentando entender aquele momento. Eu faço um corte nesse momento e faço uma indagação. O que matou o menino? O que matou o menino foram processos da história do Brasil, que vem desde lá de trás. Da formatação, do império, principalmente a Revolução Gauchesca de 2020, 2022, onde os maragatos e chimangos quase se dizimaram. A pacificação, o acordo de pedras altas, onde os chimangos e maragatos chegam à conclusão de que era bobagem lutarem uns contra os outros, que eles deviam roncar mais alto na política brasileira. E aí eu vou trazendo o tenentismo, vou falar um pouco de 30, a tomada tem uma passagem interessante do trem, eu conto uma história do Getúlio vindo de Porto Alegre até Curitiba. Em Curitiba, um menino, o primeiro menino da história, morre de 16 anos, num tiroteio que houve entre favoráveis ao Getúlio e contrários. E o Getúlio está no trem, ele descobre isso, ele vai até a catedral de Curitiba, onde está o menino, e chamava-se Serafim. E os conselheiros dizem a ele que não, que ele não deveria ir, porque pode haver tiros. Ele vai e não só ele entra na capela, como ele é bem recebido pela mãe do menino, que vê nele uma esperança de mudança no Brasil. E aí ele retira o lenço branco do pescoço, o lenço chimango, e coloca no rosto do menino com uma espécie de condecoração. E um soldado que está ao lado do esquife, com um lenço vermelho, gaúcho, ele tira e põe no pescoço do Getúlio. Todo mundo pensa que vai sair tiro ali e tal. E o Getúlio conjura todo mundo, volta para o trem com o lenço vermelho, e toma o poder com o lenço vermelho, que foi um símbolo de paz ali naquele momento. Então essa história está contada, são resgates de processos que ocorreram na trajetória da Revolução de 30. Por que a gente tem a impressão, a gente que é jornalista e que trabalha com comunicação, e que tem um contato mais efetivo, até por uma questão de ofício, com livros e com a história, por que a gente, pelo menos eu sinto isso, que a história desse último século, a história brasileira principalmente, ela é tão mal divulgada, eu diria. E isso causa, porque aí vem toda aquela coisa do, ah, brasileiro não tem memória curta, brasileiro não tem... Aí eu tenho um questionamento meio tostines para o senhor resolver, isso é porque a história não é divulgada, ou é porque as pessoas não leem mesmo, não têm interesse? Ou existe um outro interesse por trás, de que a história não seja divulgada, porque tudo aquilo que não é divulgado, e que a gente não tem memória, acaba se repetindo? Eu penso assim, há vários fatores entrelaçados nisso aí. Porque a sociedade brasileira que foi abortada pelo golpe de 64, era uma sociedade culta. Se você lê o ano, o 68, o ano que não terminou os anos de aventura, você percebe desde a abertura ali, ele mostra como era a sociedade da época, que é a sociedade que vai ser abalada pelo regime militar. Então, até ali, você tinha elementos históricos. O Brasil fazia história no dia a dia. A morte do Getúlio, a tentativa do Juscelino de assumir a resistência. Era mais efervescente a participação. O general Lott, dando garantia. Exatamente. A população estava envolvida de uma maneira não ideológica como hoje, mas era uma coisa mais estrutural mesmo, era o ser político. A partir de 64, nós tivemos 20 anos de anestesia, os próprios áulicos do regime militar apagaram a memória de várias coisas. Porque o Luiz Carlos Prestes se tornou comunista, ele deixou de ser o líder de 27 da coluna Prestes, que foi um movimento que derrubou a política do café com leite. Ele não era comunista naquele momento, ele era um tenente, o tenentismo estava a favor da sociedade, da libertação da sociedade brasileira. Mas apagaram a imagem do Luiz Carlos Prestes. Então, não se fala da coluna Prestes, é proibido. E aí, ocorreu um processo que, eu considero assim, juntou a anulação da história proposital feita pelos militares com a nova configuração da sociedade pós-moderna, que é mundial, isso aí é um fenômeno mundial, que é o apagamento histórico. Uma das características do pós-modernismo é uma sociedade sem referências históricas, com o desaparecimento da história e da historicidade. Ninguém lê mais, ninguém tem interesse mais. Por quê? Porque as indústrias que regem o pós-modernismo, elas querem pessoas consumidoras, elas não querem pessoas questionadoras. E nesse momento a história se apaga de vez. Então, ninguém quer saber quem foi Visconde de Toné, que tem um papel fundamental na história do Brasil. Ninguém quer saber quem foi o Getúlio. A história do Brasil é diferente de outros países europeus, mesmo no hemisfério norte, até no México. Os grandes líderes, eles são celebrados em dados especiais. 21 de abril para nós é um feriado para ir para a praia. Está todo mundo de olho nos quatro dias para ir para a praia. Ninguém sabe que houve um líder, um tipo Cristo, que se imolou para tentar salvar o Brasil do que nós estamos vivendo hoje, da derrama da ganância do império português por arrecadação de tributos em cima da produção mineral brasileira, agrícola e tudo mais. É um histórico. Tiradentes virou um feriado. 7 de setembro é o momento de ir para a praia. Nós não temos história. De ir para a praia ou ver o desfile na glicéria. Exatamente. O senhor falou do Visconde de Toné. Esse é um livro anterior ao do Menino Herói da Guerra Paulista. Aqui é um livro baseado nos depoimentos. Os dois são romances históricos. É ficção calcada em realidade. Nada aí é mentira, mas é romanceado. Então, esse livro, O Retiro Antes da Laguna, ele parafraseia um pouco a retirada da laguna. Na Guerra do Paraguai, Dom Pedro nomeou uma tropa para o sul e outra para o norte. Ele acreditava que ele ia formar um corredor e ele ia vencer os paraguaios. Os paraguaios eram fortes e poderosos. Eles eram democratas, abertos. Eles eram, já naquela época, um modelo de países como Estados Unidos, Inglaterra. Bem avançado. Bem avançado. E o Toné era tenente na época. Ele não era Visconde. Ele era engenheiro das tropas. Era um playboyzão. Usava cabelo comprido, ao despeito das normas do exército. E eles vão para o Norte. Ao chegar em Campinas, as tropas estacionam aqui no Largo Santa Cruz e ficam durante 66 dias. E aí eles se envolvem com as filhas dos produtores de café. Há uma festança todo dia. São 66 dias de folga e de festas antes deles seguirem para a guerra, para a retirada da laguna, onde todos quase foram mortos. Foram 3.800 soldados, voltaram menos de 600, todos estropiados. Essa é a história. Esse livro encontra... Ainda se encontra... Ainda se encontra em algumas livarias. Aqui no centro, Pergaminho, na Pontes. Acho que na Livaria Cultura ainda tem. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar nosso bate-papo com o nosso querido e amado professor, Saviane Rei. E até daqui a pouco. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural. Hoje aqui na casa do nosso querido professor Luiz Roberto Saviane Rei. Ele que é jornalista, professor da Faculdade de Jornalismo da PUC há 30 anos. Há mais de 30 anos, né, professor? Há mais de 30 anos. E escreveu esse livro aqui, O Menino Herói da Guerra Paulista, O Bombardeio de Campinas. Ele está lançando esse livro agora. Tem um capítulo específico aqui que o senhor chamou atenção... O senhor não, desculpa. Você chamou atenção no intervalo, que é da Batalha de Eleutério. Ela fala a respeito do que, exatamente? Para as pessoas entenderem o que aconteceu. A Batalha de Eleutério, ela se dá mais ou menos nesse período, um pouco antes do Bombardeio de Campinas. É o fecho da guerra. Então, lá para o meados de setembro, Campinas tinha concentrado, mandado mais de 2 mil soldados, junto com outros batalhões, eram mais de 5 mil, 6 mil soldados, que se concentraram. Além de Itapira, subindo na direção de Pouso Alegre, você tinha lá a estação de Eleutério. E os soldados ficaram acampados numa região estratégica, que era um morro, um monte, que descia na direção... Era o vale do rio Eleutério. E ali eles tentaram fazer o bloqueio das tropas, porque os paulistas sabiam que por ali era o local de passagem das tropas federais. Houve o túnel no vale do Paraíba, em que o coronel Figueiredo foi derrotado, ele já estava sendo derrotado ali, estava vindo embora. E, numa manhã, os soldados campineiros acordam e dão de cara com um volume monstruoso de soldados federais, muito bem aparelhados, do outro lado do morro. Como eles estavam ali há mais de um mês, eles estavam desde o dia 19 de julho ali, eles conheciam a área, eles fizeram uma guerra contra os provisórios do Getúlio, de bloqueio mesmo. E eles tinham algumas táticas de guerra, específicas de guerrilha, de atirar de um lado e trazer a metralhadora para cá, para mostrar que havia um flanco forte de bombardeio, mas as munições foram se esgotando. E o volume de soldados federais era tamanho que eles não poderiam resistir. E, de repente, os soldados vão empurrando a resistência até o Morro do Gravi, entre Itapira e Mojimirim, e aí há uma demandada geral. Os soldados paulistas, vendo que não tinham condição, sobraram 500 soldados do Morro, profissionais lutando, e mais de 10 mil soldados do outro lado, que desceram e foram empurrando, matando, prendendo, e pondo em fuga. E esses soldados campineiros voltam, recuam, são chamadas algumas guarnições já fragmentadas de outros flancos, para proteger Campinas. O prefeito Orozimo Maia, que era um sujeito que tinha muita inteligência, ele dotou a cidade de um monte de coisa, energia de iluminação, a gás, ele construiu muitas escolas, prédios públicos e tal. E aí o que acontece? O Orozimo, quando vê aquilo perdido, ele tenta proteger a cidade com uma mínima guarnição, mas os soldados do Getúlio vêm, eles dominam a cidade, eles tomam a cidade, prendem o Orozimo, e Campinas fica ali, por um bom período, uns dois, três meses, sob o domínio dos provisórios. É o fecho do livro, a cidade ferida, a cidade esculpida, cinzel por Ramos de Azevedo, a terra de Carlos Gomes, o orgulho, o cafeiro, aquela coisa toda jogada pelo chão, ela está bombardeada, as paredes são derrubadas em várias partes da cidade, e os soldados tomam conta dela, e acabam com o orgulho paulista, onde morre a guerra, é mais ou menos onde se inspira, efetivamente, a guerra paulista. Porque na capital não houve, houve bombardeio, houve alguma coisa, mas não houve um conflito tão forte quanto houve aqui no Vale. Então, Campinas é um ponto referencial na Revolução de 32. E como que é a metodologia que você se utiliza para escrever esse tipo de livro, esses livros de cunho histórico? Você vai, pesquisa, busca, primeiro pesquisa tudo, faz anotações, e vai de uma sentada só e escreve o livro fluindo, assim, a coisa, ou trabalha com deadline ou mistura um pouco das duas coisas? Olha, eu penso assim, primeiro eu faço aquilo que vocês fazem em TV. Em toda a minha vida, para qualquer reportagem, para qualquer matéria simples de uma cobertura de Câmara Municipal, mas eu vou cobrir a sessão, eu sempre faço o roteiro mínimo. É uma recomendação de manuais antigos e na minha trajetória pelo Globo, eu também trabalhei no Globo durante dois anos como correspondente no interior de São Paulo, sul de Minas. Aí, o que a gente fazia? A recomendação do Moura Reis, que foi um grande jornalista, era o seguinte, meu filho, você vai cobrir buraco de rua, faça um pequeno roteiro, porque aí você tem na cabeça uma matéria... Já naquela época, a exigência de um lead bem construído era muito mais renitente do que agora. O jornalismo antigo era muito mais rígido. E aí, eu passei a fazer roteiros pensando no lead, no tópico, o que é específico no meu livro. Então, eu vou começar por aqui, eu faço um roteiro bem grande, uma espécie de maquete daquilo que eu quero, que eu pretendo. Depois, claro que nesse momento eu tenho alguns referenciais históricos ou em busca dos documentos. Livros que eu tenho que ler, eu fui ao Rio de Janeiro, no caso do Toné, para buscar algumas referências que ele não tinha no livro dele. Eu me baseei no primeiro livro, na retirada da Laguna e em memórias do Visconde de Toné. Mas ali, fica assim, você precisa de documentos que atestem que aquilo que ele está falando é verdadeiro, porque é polêmico. Recentemente, um sobrinho de terceira geração de um tio do Toné adquiriu esse livro curiosamente na Califórnia. Eu levei um susto. Ele é embaixador do Brasil na Califórnia. Califórnia é uma espécie de estado independente. Ele mora lá há 10 anos e ele me mandou a mensagem. A mensagem dele era assim, onde você encontrou a história do burro? Porque aí tem uma história que o Toné comprou um burro e tinha um parente junto que recomendou a compra do burro. O parente é o tio do Toné que é linha direta desse embaixador. Porque eu queria saber, o senhor esteve em alguns... Eu penso que o senhor não encontrou o nome do meu tio? Não, porque o Toné não menciona o nome do tio, o tio, o trisavô dele. Ele queria saber, ele ficou curioso. Então, a história desperta muitas controvérsias, às vezes, ou dados irregulares. Então, eu fui em busca da comprovação. Fui à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, fui em alguns lugares, aqui mesmo, consultei a Câmara Municipal. Há muito pouco documento desses períodos, é muito pouco. Então, de posse dos documentos e do histórico, eu vou construindo a narrativa dentro de uma semiótica. Existe na semiótica o percurso gerativo de sentido. Então, eu vou fazendo aquele percurso, buscando o sentido de cada tópico, de cada passagem. Construindo mesmo uma trajetória periódica do livro. É assim, mais ou menos, que funciona. Agora, eu não tenho deadlines, eu tenho angústia, eu tenho ansiedades e tem uma coisa comigo que é assim, eu quero para hoje. O livro do Toné, a minha mulher fica muito assustada comigo. Eu escrevi o texto pronto em cinco madrugadas. Eu levei dois meses para consolidar o texto, mas o texto final, o texto acabado do livro, em cinco madrugadas, assim, seguidas, 138 páginas, em cinco madrugadas. Pegando assim, das duas horas da manhã até as seis da manhã, tomando os cafés que minha mulher botava na mesa, eu fui escrevendo e fechei os dois livros, mais ou menos. Esse último levou um pouco mais de tempo, porque se trata de um episódio mais recente, de 1932, era preciso mais dados, tinha envolvimento com guerras, com batalhas, e tem a questão da aviação, que eu falei para você, que é fundamental. Eu tive que pesquisar documentos da aeronauta para comprovar que Campinas e a guerra, ela não se deu no solo apenas, ela se deu no ar. Isso é importante. Foi decisiva a presença da aeronauta? Foi. A aeronauta foi o que derrotou praticamente, porque se não fosse a aeronauta, se não fosse o bombardeio de Campinas, Campinas ia continuar alimentando os soldados. Só Campinas foi bombardeada? Não. O bombardeio incisivo, que é um bombardeio estratégico, o bombardeio estratégico foi aqui. Foi aqui. Mas ocorreram bombardeios esparsos, por exemplo, quando os soldados paulistas são fragmentados ali na altura do Morro do Gravi, a aviação vai lá e solta a bomba, que é para acabar com a guerra. Ali já é um bombardeio terminal, que chama. E nesse processo todo, quando cruzava o avião dos provisórios com o avião paulista, saia tiroteio. Então aí mostra vários... Em Boituva houve choque de aviação, mas não foi bombardeio, mas eles se bombardeavam no ar. Em Santos ocorreu o bombardeio de dois pilotos tipo kamikaze. Eles vão tentar arrancar um navio que está bloqueando o Porto Santos para a entrada de um navio americano que estava trazendo armamentos para os paulistas. Só que eles não conseguem e eles são atingidos e somem no mar. O avião cai e desaparece. Então teve presença... Massiva. A aeronáutica foi muito utilizada, intensamente utilizada nos transportes e nas estratégias de combate, inclusive no Vale do Paraíba. E essa intervenção americana, eu diria, não intervenção, essa presença, essa participação passa meio batido na história. Totalmente batido. Porque a história é a seguinte, os cafeicultores são paulistas, a inteligência paulista tinha grandes ligações com a cultura americana, com republicanos, com democratas e com maçons. A maçonaria teve um papel fundamental na Revolução de 1932, no incentivo, no apoio, a formatação e tudo mais. Então, um navio americano vinha trazendo equipamentos para essa guerra e o navio do Getúlio bloqueou o Porto de Santos e não permitiu que ele entrasse. Aí, agora, perdi para uma coisa um pouco hipoteticamente. Hipoteticamente, se os paulistas tivessem vencido a Revolução de 1932, como o senhor acha que estaria o Estado de São Paulo especificamente hoje? Eu penso que são várias conjecturas. Naquela altura, se São Paulo vence, eu acho que o Brasil poderia sofrer o risco de prolongar a monocultura do café por mais tempo, de retardar o ingresso tardio na industrialização, porque ali já foi tardio. Mas, provavelmente, São Paulo teria dado cartas na política nacional ad eternum e, provavelmente, poderia até ter se separado, porque havia, por trás do movimento de 1932, alas inteiras de cafeicultores, de barões do café, já industriais naquela época, que queriam a separação. Eles julgavam São Paulo um Estado autônomo, independente, economicamente, que poderia tocar o seu processo político independente do Brasil. Já existia, naquele momento, o sentimento do Estado que carregava o restante da nação. Ainda mais com um presidente usurpador, que tinha tomado o poder, porque ele perdeu. Ele perde a eleição, em 30, ele perde para... Ele concorre, e ele não consegue vencer a eleição, então é uma vingança dele contra o Austin Lewis, que era o presidente. e aí é uma grande reação paulista pela retomada do poder. Há aspectos positivos, mas também pode haver alguns aspectos negativos. E hoje volta a bailar esse assunto, mas... Porque, veja bem, quem ganhou a eleição de 30 lá foi o Júlio Prestes. O Júlio Prestes era uma figura... Por que ele perdeu? E por que São Paulo ficou sozinho? Porque, naquele momento, era a saída de um presidente paulista e a alternância com Minas. São Paulo desrespeitou a regra. Botou o Júlio Prestes como o que era o interventor de São Paulo para ser o candidato à presidência. Isso produz, em todos os estados, um efeito assim, houve uma traição de São Paulo. Então, todos se rebelaram contra São Paulo. Então, Júlio Prestes, se São Paulo vencesse, Júlio Prestes seria o presidente, provavelmente, e os interesses paulistas teriam se sobrepujado. O interesse paulista naquele momento era manter a política do café com leite, entendeu? Eu não sei se o país conseguiria avançar rumo a uma efetiva industrialização ou modernização política, industrial, social. Teria ocorrido algo, não sei, imponderável. imponderável. E, de repente, retomam algumas pessoas ainda insistem nesse assunto hoje que já está meio fora de moda, essa coisa de São Paulo separar do resto do país. É fora de moda. O Brasil é uma unidade federativa, desde que Rio Branco estendeu os limites do Brasil e houve toda essa política, digamos assim, de convergência dos interesses nacionais, fica meio fora de mão você querer trabalhar hoje um conceito de separatismo. É provável que no futuro, por conta do gigantismo, haja uma fragmentação como ocorreu na Iugoslávia. Mas você tem uma constituição, uma visão da área militar de que o Brasil é indivisível, o território nacional é único. Existe no Rio Grande do Sul lá um movimento separatista. Muito mais forte até do que... Muito mais forte. O sentimento deles é muito mais forte do que dos paulistas. Agora, que é indubitável, São Paulo é um Estado que carrega todo mundo nas costas. Ele poderia se resolver como nação, nós teríamos muito ganho em termos de qualidade de vida, em termos de progresso e tudo mais. Mas é difícil você pregar um separatismo na atualidade. Já acontece um sectarismo mais ou menos já está acontecendo. então, é um assunto que é melhor não... Mas não, a gente deve sempre tocar nisso porque ela tente, a alma paulista, principalmente dos mais velhos, as pessoas que são acima dos 40, 50 anos, elas se ressentem disso. E muitas vezes eu me cobro, será que não teria sido melhor? Eu penso muito nisso, olhando para o futuro, tal. Você vê a pujança do Estado e você vê que nos outros estados você não tem a mesma resposta econômica, social que São Paulo dá. Tirando hoje o Sul, que o Sul consegue ter um parâmetro semelhante e tal, é difícil você pensar sem dizer assim, sabe, a nordestina, a nordestina é muito produtivo, né? O nordeste brasileiro é fantástico. O que não existem são políticas que possam alimentar o potencial dessas pessoas, né? Na Amazônia, todo mundo lá tem consciência de que a solução da medicina está lá nas plantas medicinais, só que não há nenhuma política nacional para valorizar aquilo e nem interessa porque a indústria do medicamento não quer esse tipo de avanço. É um papo muito complexo. Infelizmente, a gente vai ter que ir para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouco continuando o nosso bate-papo com o Luiz Roberto Saviani. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Cultural. Hoje, batendo um papo com o jornalista, escritor e professor de jornalismo Luiz Roberto Saviani Rey sobre os livros que ele escreveu. O que ele está lançando agora é o Menino, o Herói da Guerra Paulista, o Bombardeio de Campinas. Anteriormente, ele lançou o Retiro Antes da Laguna, Toné em Campinas. E agora, a gente vai bater um papo sobre a maldição dos eternos domingos sem derby, que é um bate-papo sobre ponte e Guarani. Professor, essa época deixou saudade do futebol de Campinas? Foi a melhor época do futebol campineiro, porque foi uma época romântica e que sem ela, que são os anos 60, entre 60 e 69, sem esse momento em que não havia derby, porque a ponte estava na segunda divisão do Paulista, os dois times não teriam sido alavancados como grandes celeiros de futebol brasileiro. Tudo que ocorreu na década de 70, começo dos anos 80, quando o Guarani e Ponte Preta se tornam base da seleção brasileira, a ponte quatro vezes vice-campeã paulista e o Guarani campeão brasileiro, isso não teria ocorrido se não fossem os eternos Domingos sem Derme. E o que que conta nesse livro? Esse livro pega 1960, Ponte Preta e Guarani faziam parte do grupo de elite do campeonato paulista, eram times que disputavam o título do interior, brigavam por ele, e o Guarani sempre teve uma situação melhor, a Ponte Preta perde do Guarani por 3 a 0 no segundo turno, tinha ganho no primeiro turno e tinha perdido para todo mundo e ganhou do Guarani na final do primeiro turno, ia mandar todo mundo embora, mas como venceu o Guarani achou que tinha ganho uma grande batalha e que acabou sendo rebaixada para a segunda divisão. Aí começa um calvário, a ponte fica nove anos na segunda divisão, naquele momento quando a ponte é rebaixada, a ponte demitiu um jogador chamado Pitico. E a mãe do Pitico, que é a história, a tradição em Campinas, ela foi na porta do estádio e virou para o presidente da época e falou olha, você mandou meu filho embora, o seu time vai ficar dez anos na segunda divisão, é a minha maldição. E aí aparece a figura do meu tio Lula, que é o personagem do livro, que era um sujeito maluco, um sujeito real, apaixonado pelo Guarani, um sujeito boquirroto, falava muito, era um sujeito amado na cidade e tal, que ele diz o seguinte, a mãe do Pitico está errada, a ponte vai ficar nove anos na segunda divisão e a ponte ficou nove anos na segunda divisão. E aí conta a trajetória desses nove anos, como a ponte preta tentou voltar para a divisão de elite e essa briga pela volta ao grupo de elite gerou isso que vocês conhecem hoje, a ponte não tinha, a paixão pela ponte era igual à do Guarani, era aquela coisa circunstancial da cidade, amor pelos clubes, de repente, ao ficar nove anos na segunda divisão e perder, 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 virou uma religião, né? Os torcedores da ponte se arraigaram aquilo e essa paixão levou a ponte em 1969 a voltar para o grupo de elite e não só, muitas pessoas não sabem disso, né? Todo mundo em Campinas diz, a ponte foi vice-campeã em 77, 79 com o Corinthians, os dois vice-campeonatos, em 82, mas em 70, a ponte sai da segunda divisão em 69 numa campanha brilhante, ela não perde de ninguém, né? Ela vai para uma batalha na justiça porque houve um problema com o jogador e ela vence essa batalha, ela sobe para o grupo de elite e ela já é vice-campeã no primeiro ano que ela disputa depois de dez anos, né? Na segunda divisão, nove anos na segunda e um de transição, ela volta e é vice-campeã, o São Paulo é campeã, ela só não conseguiu vencer o São Paulo, foi um título, quase um título, quase um título. E a gente volta naquela história da falta de memória, das pessoas não saberem história, né? Transportando para os dias de hoje, o Guarani, a gente sabe, não está aquela maravilha, né? E a Ponte Preta é aquela coisa claudicante, mas ainda mantém um nível em relação aos outros clubes do interior de São Paulo, do Estado. Na opinião do senhor, isso é uma questão administrativa, de falta de administração para ter um campeonato paulista, principalmente os regionais que estão muito desvalorizados, porque os clubes são fracos, é uma questão de administração dos clubes, é uma questão da mudança da lei do passe, a partir dessa mudança que começa a surgir empresário, de jogador, ou da... de alçar o jogador hoje a celebridade, a coisa de... é quase um ator, é quase um astro de cinema, e em alguns casos até extrapola isso, de ser um ícone mundial da beleza e do atletismo e de tudo isso, ou é uma soma de tudo isso? Várias coisas destruíram o futebol paulista, principalmente, ou do interior do Brasil, né? Primeiro a lei Pelé, essa coisa ficou muito difícil, o jogador ganhou uma força tal contra o clube, que o clube ele fica a todo momento tendo que correr na justiça trabalhista para cobrir isso, aquilo é o caso do Guarani, a maior parte das dívidas do Guarani é na área do trabalhismo e na área trabalhista e se torna uma bola de neve que vai embora. Então, qual é a aspiração do jogador? No passado, nesse momento do meu livro, o jogador era do clube, ele sentia orgulho, ele carregava o distintivo do clube, os jogadores ficavam no clube, você pega, o Pelé não foi para a Europa, é uma das músicas de carnaval da Eva, o Pelé não foi para a Espanha porque a mulata do Brasil não bobeou, a mulata do Brasil é um espírito, o torcedor brasileiro, o empresário brasileiro falou, peraí, Pelé não, o cara vai matar o futebol brasileiro, então o Pelé ficou, ele não foi para o Barcelona, ele não foi para o Madrid, ele ia para o Real Madrid, hoje não, quer dizer, hoje o cara joga três, tem jogadores que estão na Europa hoje que você não viu jogar em lugar nenhum no Brasil. Sim, que surge de repente na seleção, você olha e fala, nossa, mas quem que é? O cara apareceu, ele jogava aqui num time, um olheiro, um técnico, foi embora com 17 anos, 18 anos, foi embora, nessa idade aí. Então, esse fenômeno, a lei do passe, a má gestão dos clubes, a roubalheira que ocorreu em vários clubes, no Guarani, por exemplo, o desvio de finalidade que o cara vendeu o jogador que foi formado pelo clube, que foi patrocinado, custeado, desde a alimentação até o treinamento e o alojamento, o cara vende e enfia no bolso o dinheiro e não restitui ao clube. Então, é uma questão de lei de passe, é uma questão de, essa questão do hedonismo, do sonho de ser rico e viver na Inglaterra. Eu vi o apartamento que o Davi Luiz morava quando ele jogava lá no Chelsea, ele morava, agora ele não está mais lá, num apartamento só a área em frente ao Rio Tamiza era maior do que essa sala, que era duas vezes maior que essa sala, uma área aberta. Então, é essa coisa do viver bem, do ganhar muito, isso acabou, você vê que o Guarani passa por alguns momentos e o que a pessoa fala perdeu, pagou o bicho, não, pagou o bicho que o cara joga. Então, o jogador hoje é uma máquina que se alimenta do dinheiro. E algum jogador mediano tem um empresário, ele tem um assessor de imprensa, acabou, matou também, o jornalismo esportivo também perdeu muito. E alguns jornalistas esportivos, alguns, não são todos, eles fazem o jogo desse meio aí, eles patrocinam, você sabe muito bem de quem eu estou falando, não é aqui de Campinas, mas tem jornalistas em São Paulo que vivem de um filé desse patrocínio todo. E o grave problema é que assim, não é que o jogador deva jogar de graça, dá a impressão, o que você quer que ele não ganhe? Não, o jogador tem que ganhar, mas chegou-se a um nível tão elevado de salários, que fica uma soma astronômica, impossível pagar, e o cara não joga. E aí, ocorre... Vai para o departamento médico, enquanto a gente falava mais um gol da Alemanha, resulta nisso. Um 7x1 aí... É o... Fragorosa derrota que caracteriza muito bem como a gente andou para trás esse tempo todo com o futebol brasileiro. O quanto a gente perdeu de 2002... 2002, né? 2006, você nem pode falar... De lá para cá as coisas só refluíram, só se investiu na compra e venda de jogador. E você percebe também que essa coisa do empresário anula bons talentos. Aqui nesse prédio tem um zagueiro monumental. Jogou no Guarani, ele era titular no Guarani, e o cara que foi ser zagueiro da seleção sub-17 era reserva dele. Porque não tinha empresário... É, não tem o cartão de visita, né? Não tem o cartão de visita, morreu por aí. E outros pernas de pau que são custeados. Então, tem alguns jogadores, eu não vou citar nominalmente, mas que você assistindo o jogo... Eu fui redator do programa de esporte antes de ir para a TV Câmara. Como que esse cara virou jogador profissional? Você se pergunta. Porque eu sou um perna de pau, mas eu sou um perna de pau, mas eu não estou ganhando para estar lá. Entendeu? E tem muito jogador ruim que vira profissional por essa questão também. Porque é filho de diretor, porque tem um empresário bom, porque o pai investe na carreira para ele, não importa se ele vai jogar no timinho lá do interior do Pará, com todo o respeito ao futebol do Pará. E aí você vê também um viés do torcedor. Porque você percebe que o cara não tem talento, mas o cara está ali e o torcedor aceita hoje. Qualquer um vira ídolo. Qualquer cara que vem aí é o ídolo. Beijo escudo, né? Beijou escudo, vira ídolo. Falar um pouquinho de música. Não é segredo para ninguém que você é um beatomaníaco fervoroso. Exagerado. E você toca bateria também, né? Está participando de alguma banda, fazendo alguma canjinha? Tem um grupo de amigos, né? A gente tem aí alguns instrumentos, a gente se reúne de vez em quando e faz um som. Mas esse som é bem anos 60 mesmo. E não pretende tocar no boteco da esquina aqui? Ficou um pouco tardio para nós, né? Será? A gente prefere tocar no grupo fechado, fazer algumas apresentações aqui e ali. Mas profissionalmente nem pensava. Mas pelo prazer de manter o espírito vivo, né? Acho assim, você... Eu envelheci, mas o meu espírito é o mesmo que eu tinha lá nos meus 19, 20 anos, né? Quando que a bateria entrou na sua vida? Eu tinha 8 anos de idade quando a bateria entrou na minha vida. Eu morava do lado de um senhor que tinha uma orquestra. E os filhos dele, que fazem parte do meu grupo hoje, o Zé Roberto Máximo, eles me induziram... Eu estudava piano e eles me induziram para a bateria. E eu fui para a bateria. Porque não tinha baterista no grupo, alguém tinha que bater. E eu fui com 12 anos aprender a bater. A gente tinha um grupinho ali de rua e tal. E eu comecei a tocar efetivamente, não diria profissionalmente, com 14 anos. Aos 16 eu fui guindado ao baterista da orquestra do seu Zezinho Máximo, aqui em Campinas, que era Brasília Ritmo, era um baterista reserva, mas bem efetivo ali. E nunca pensou em... E a bateria sempre teve presente ali? Sempre, sempre. Eu sempre... Eu me dediquei à bateria. Eu estudei o instrumento, eu toco todo dia, pelo menos uma hora. E essa bateria que eu tenho é um presente da minha filha, a Bianca, que está em Sydney, ali na Austrália. Ela me presenteou há uns 10 anos. E eu aparelhei, era com pratos novos e tal. Eu faço questão, eu gosto, eu tenho o prazer de tocar. Nunca tive o sentimento profissional até os meus 24 anos. Eu toquei 10 anos na noite em Campinas, com bandas, orquestras e tudo mais. O professor Paulo Afonso, que é professor de artes cênicas da PUC, fez parte de um grupo meu, ele era percussionista, não sei se vocês sabem disso. Essa é a instabilidade. E o Paulo Afonso faz parte desse grupo hoje, que se reúne para tocar de vez em quando. Mas hoje é o prazer pela música, é o prazer de você sentar na bateria e soltar uma faixa dos Beatles e acompanhar, tentar ser, não um Ringo Starr, mas tocar dentro do ritmo que ele colocava. Isso é o que é o grande prazer da música. E a gente não vai ter nenhuma oportunidade, professor. Podia tocar pelo menos no Bar da Esquina da PUC para os alunos e ex-alunos terem o privilégio. É um pouco difícil. De acompanhar. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma... Essa pergunta é desde a primeira vez que a gente já tentou algumas vezes, já tentei algumas vezes marcar com você de entrevistá-lo. Se você tivesse a oportunidade de ter três pessoas em uma mesa de bar para bater um papo, três pessoas que são falecidas, quem que você convidaria? O primeiro deles seria Jean-Paul Sartre, uma figura que teve grande influência na minha vida, filosofia, Machado de Assis, sem dúvida, é o meu mestre maior, uma pessoa que eu adoro a literatura dele. E o outro seria o John Kennedy. Acho que a experiência política de John Kennedy, principalmente lidando lá com a União Soviética, na crise dos mísseis balísticos, a visão humana que ele tinha, acho que se completaria ali na mesa um trio fabuloso. Professor, gostaria de agradecê-lo em nome da TV Câmara por nos receber aqui na sua casa para o lançamento do Menino Herói da Guerra Paulista, Bombardeio de Campinas, pela editora Pontes. Esse livro vai estar disponível na internet também? Não, na internet não. Ele está disponível em algumas livrarias da cidade, acho que vai estar na livraria da Vila, na livraria Pontes, e em algumas outras livrarias do centro aqui da cidade. Ok. Então, para quem quiser, está aqui um trechinho, um pouquinho da nossa história aqui, um pouquinho da história de cada um que mora e que vive em Campinas. Até o próximo programa, então. Tchau.